Há 32 anos, gero energia para o Brasil e o Paraguai. A minha primeira turbina começou a funcionar no dia 5 de maio de 1984. Hoje tenho 20 unidades geradoras. Graças ao trabalho de milhares de mulheres e homens que fazem parte desta história, já produzi 2 bilhões 350 milhões de megawatts hora. É muita coisa, daria para atender o consumo do mundo inteiro por 40 dias. O trabalho não para, nem um minuto sequer. Agora estamos focados em bater mais um recorde, atingir este ano a marca de 100 milhões de megawatts hora pela primeira vez e manter o título de ser a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Eu sou Itaipub Nacional.